Deus lhe abençoe a vocês que estão fazendo por mim eu agradeço muito que nós não temos eu peço que eu não estou fazendo nada de errado, quem sabe um dia vou ter para lidar com o bem Deus lhe abençoe a vocês fazendo por mim caridade, que vocês não se arrependem Olá pessoal, que acompanhem aí os vídeos desse canal, sejam todos bem vindos a mais esse vídeo, desde já eu agradeço o apoio de cada um de vocês, pessoal hoje eu estou aqui estou aqui de volta na praça do Itapajé, estou à procura do seu cordeiro, que eu gravei há poucos dias um vídeo com ele e eu já avistei ele, pessoal, ele está ali no mesmo local que ele fica sempre eu já tinha passado algumas vezes aqui procurando ele, mas eu não tinha visto e agora eu vou me aproximar dele, vou fazer uma surpresa para ele, eu acredito que ele vai gostar muito, peço que vocês compartilhem os vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem que com certeza vocês fazendo isso vão estar nos ajudando bastante pois é pessoal, eu estou aqui na praça eu iniciei o vídeo aqui para eu fazer essa surpresa para ele e ele está lá no mesmo local onde ele está ali pessoal, está fazendo bastante sol bom dia, seu cordeiro como é que está? estou bem, graças a Deus eu passei aqui alguns dias procurando você, você não estava aqui estava doente, era? seu cordeiro, hoje eu estou aqui com uma ótima notícia para você você poderia me acompanhar? vou não, eu estou aqui aqui eu vou eu vou eu vou você eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou E aí pessoal, estou aqui com o seu cordeiro aqui, fazendo umas compras para ele. Ele está escolhendo aqui as coisas. Ele está escolhendo aqui. Ele está escolhendo aqui. Ele está escolhendo aqui. Estou conhecendo com meu amigo que ele vai me dar umas coisinhas aí. Deus lhe abençoe vocês que estão fazendo por mim. Eu agradeço muito que nós não temos. Eu peço que eu não estou fazendo nada de errado. Quem sabe um dia, vou ter para lhe dar também. Deus lhe abençoe vocês que estão fazendo por mim. Essa caridade aqui. Você não está arrependido. Aí você vai escolher o que mais aqui? Bolachinha? Olha pessoal, quem chegou aqui. Nosso amigo Tomé. Tudo bem? Passando aqui, vi a moto do Luiz aqui. Fazendo umas compras aqui para o seu cordeiro. Olha aí rapaz. Tudo bom seu cordeiro? Coisa boa né? É. Tem umas coisinhas aí que é para reforçar mais né? É seu cordeiro. Maravilha. Isso aí. Bolachinha né? Para melhorar. Pode pegar mais seu cordeiro. E aí, está no corre? É, estou no trabalho. Isso aí. Aí Luiz. Tem que... Aí depois tu pega o endereço dele né? Para fazer uma visita lá ele né? É sim. Se o cordeiro é gente boa. Ele mora na Assunção ele. É, ele mora na Assunção. Já vi ele por lá um bocado de vez. É isso aí pessoal. É. Continua Luiz. Continua fazendo o bem que... Tenho certeza que tem uma pessoa lá em cima olhando. Tá bom? Então é isso aí. Um prazer. Estou forte. Estou passando. Tá? Prazer. Rever. Que Deus dê um bom dia para vocês. Tá? E é isso aí. Tchau. Sabãozinho né? É. Coloca aqui embaixo ó. Farinha. Farinhazinha. Farinha. Café. o café né e aí onde é que tá e aqui do outro lado você gostou e do outro lado você corte aí ó na frente aí é o café só um dois dois né tá bom né assim do trigo né Obrigado. 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 Ali o Fabio Barbosa chegou, meu patrão, olha aí. Fazer umas compras aí pro nosso amigo aí. Eita, Glória. Lá umas pavos. Um pavos aí. Um pavos aí. Olha lá, duas pavos. Ó, dois pavinhos pra você pular. Olha aí. Ganhou de brinde aí pro nosso amigo Fabio aqui, pessoal. Eu passei algumas vezes à procura do seu cordeiro, mas ele não se encontrava. Nos dias que eu passei. Mas graças a Deus, hoje deu certo eu encontrar com ele. E fiz essas compras pra ele, ó. Tem algumas coisas aqui. Ele colocou algumas aqui. E agora, seu cordeiro, eu vou falar o nome das pessoas que contribuíram pra mim tá comprando essas coisas pra você. A nossa amiga Zelita, de Goiânia. Ela fez uma contribuição de 80 reais. Mônica, de Goiânia, fez uma contribuição de 100 reais. E a nossa amiga Anésia Avelino. Ela fez uma contribuição de 50 reais. Essas compras aqui, pessoal, que eu fiz, deu no total de 185 reais. Que eu vou mostrar aqui o comprovante pra vocês, ó. 185 reais. Eu comprei também pra você um frango. Tá aí, seu cordeiro. Aí eu vou repassar pra você, ó. O frango, ó. Deu no total de 25 reais. O frango que eu comprei já tá cortado, viu. Eu pedi pra cortar. E eu quero repassar pra você também o valor de 20 reais. Aí já dá pra você pagar a moto, né? Pra você ir pra casa. Porque eu tô só com o capacete aqui, pessoal, ó. Aí esses 20 reais já dá pra... Se você quiser, já dá pra você completar a passagem pra você ir de moto, né? É. E aí, você tá feliz com tudo que tá acontecendo? Tô, graças a Deus. Tô bem feliz e... Deus abençoa vocês também que... Tudo dê certo que... Eu preciso muito, mas tudo vai para a frente que... Abençoar a gente, tudo vai para a frente que... Eu fico agradecido por vocês, se quiser por mim. Deus tá ali abençoando vocês aí também que... Pessoas de tão longe, né? É. De longe a gente tem que agradecer. Sim. Eu também agradeço, pessoal. A cada um de vocês pelo apoio, pela força, pela confiança que vocês têm pelo trabalho da gente. E pode ter certeza que hoje vocês fizeram a diferença aí na vida do seu Cordeiro, né, seu Cordeiro? É, é. Com certeza vai ajudar bastante, né? Vai, vai. Muito obrigado. Deus abençoa vocês. Cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Pois é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Graças a Deus a gente conseguiu comprar aí a cesta básica do seu Cordeiro. Que Deus abençoe a cada um, né? É. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.